Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Corel i5, terceira geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, eu vou estar mostrando o vídeo aqui para vocês, então sem mais delongas, vamos lá começar, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, peraí, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá, deixa eu só regular o foco, agora vai, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Corel i5, 3230M, terceira geração, 2.5, 2.6, desculpa, com turboboss, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits, Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD, você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender, até se surpreender, continue assistindo o vídeo, caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo da inicialização do aparelho, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer no computador. Aqui é só uma prévia, lembrando que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, já está aí há mais de 60 anos no mercado e graças a Deus já está com os dias contados, Porque vejam isso, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. Mas onde está a mágica disso? Não, fica fácil de vocês entenderem, não é mágica. Aqui é um HD de disco, muitas partes mecânicas, por isso da sua lentidão, e aqui é um SSD, imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco, mas como vocês viram ali no vídeo, vale muito a pena. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português. Tem mais três idiomas instalados, para troca imediato, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha ali na bateria, está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá pegar qualquer vídeo, propaganda, começando claro. Próximo. Propaganda, próximo. 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 É bem rápido mesmo. Próximo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre falo para os clientes, dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, diferentemente de foto, né? Não tem nada que eu possa estar destacando, se tiver marca de uso. E agora vamos ver na parte externa, aqui está a parte externa dele, também está bem conservada. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede, e aqui atrás a entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirmando que está inscrito aí no meu canal do YouTube, que no ato da compra você ganha ele. Não esqueça de mandar o print, se não aí esqueço de mandar o HD. E a promoção desse mês, cada valor de um aparelho específico é um tamanho diferente de HD. Então dê uma olhadinha aí no link da promoção, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.